Eu tenho um novo amor Você pode fazer... Eu queria ouvir o coral de vocês aí, vai lá E você jogou... E aí? A vida te deu Os sonhos que sonhei Isso não se faz Fazendo fora A vida te deu A louca paixão É tarde demais Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Fazendo fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena É isso aí É isso aí Vila velha Vila velha Vila velha Opa Fazer um churrasco É bom Que pena Já pensou aí velho Olha Olha Que pena É isso aí 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 Tô cansado Tô cansado de esperar Que você me carregue Tô cansado Todo dia de manhã Nós que a gente reguei Uma panzinha de maçã Outra vando a de reguei Cadê a São Paulo? Tô cansado de deseira Que você me carregue O liso surgiu Valeu, valeu, valeu Prepara o sol pra mim, de novo, hein? Pra finalizar TV Agendão aqui em Budazardes Estamos aqui diretamente de Budazardes Na Casa Bem Brasil Obrigado, seu Dias aí Obrigado O nome dessa pista aqui O seu nominho é? Adriano Moraes Faltou só o Camilo Filho agora, hein? E o Dimas, baixista aqui, ó Aê, ó o Vila Que legal, cara Esse programa se chama Festa Show o nome do programa Festa Show, esse aí? Isso Então sejam bem-vindos a todos que estiverem no Festa Show Calçada Cultural Iniciado pelo Camilo, hein? É, né? Conhece o Camilo há muito tempo, né, seu Dias? Esse projeto é dele, hein? É dele, né? Eu sou honrado de tocar com esse cara aí Você não tá ligado Camilão, velho Peraí, deixa eu só ver uma Vai, filho Puxa, caiu aqui Aí, pronto Tá aqui Essa vai pra Maria Clara de novo Oi, Maria Clara Oi, Maria Aqui, ó, Maria aqui, ó Essa Maria aqui, ó Parece, Maria Pra todo mundo Aqui, ó Aparece na TV, ó Você tá ao vivo, Maria Clara A carinha dela Aê, linda Um beijão Você vai pegar depois do cartão Pra mandar o DVD gratuito pra você daqui a pouco, tá? Olha Gratuito, hein? O Adriano vai mandar O Adriano vai mandar O Adriano vai mandar E quando você vem tudo, fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo E assim seja bem, se brilhar é o meu abrigo Seu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, fica o quê? E foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, fica o quê? E foi, vai, vai, vai E foi, vai, vai, vai E foi, vai, vai E foi, vai, vai Esse é o que esquece Que me diga Que me diga Que você vai vir Oh, só Deus que me desce A minha menina Só você me vai sorrir E quando você vem tudo, fica bem mais tranquilo Outra vez que eu vou E assim seja bem, se brilhar é o meu abrigo Eu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem me alivou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem me alivou Quem foi, vai, vai, vai E 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 foi, vai, vai, vai O sol Me aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me vacina com Deus Me aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me vacina com Deus O sol E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem me alivou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem me alivou Quem foi, vai, vai Vai, 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 me muoio mais do chão Minha teste é a minha alma, me mantenha com a minha cauba Não esquece que eu desoolize, me embaçoe pra do meu amor Minha teste é a minha alma, me mantenha com a minha cauba Não esquece que eu esquiso E lembre-se em casa, amigo E toda vez que você está em um mundo se destrae E fica, pico, pico, vai E toda vez que você está em um mundo se destrae E que eu já pico, pico, vai E que eu já pico, pico, vai E vai, vai, 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 vai O sol que gostou para aplaudir